Quer abrir seu negócio, mas está com pouco dinheiro? Fica nesse vídeo que eu vou te apresentar várias franquias baratas e lucrativas para investir. Olá eu sou Henrique Mol, presidente de um dos maiores grupos de franquias do Brasil, o Encontre Sua Franquia. Nesse canal falo tudo sobre franquias, informações, oportunidades, marcas para você conhecer mais, então se você quer informações, inscreva nesse canal ou inscreva no canal, mete o dedo aí vai, inscreva no canal e ative o sino para não perder todos os conteúdos que eu lanço por aqui, toda terça, toda quinta, 11 horas da manhã tem conteúdo novo saindo por aqui. Quem disse que você não pode abrir um negócio com pouco dinheiro? dinheiro, você pode sim ir em vários setores, são várias opções de negócios baratos e muitas vezes home office, então você nem precisa sair de casa para trabalhar. Eu separei sete franquias dessas para te apresentar. A primeira franquia que eu trouxe é a delivery to you, essa é um negócio para quem quer trabalhar com um aplicativo de delivery, nesse aplicativo estão lojistas de diversos segmentos, então os consumidores têm várias opções para comprar, o que aumenta o lucro do franqueado. São lojistas como as mais tradicionais no universo do delivery, como restaurantes, lanchonetes, até supermercados, pet shops, drogarias, papelarias, açougues e perfumarias. Os lojistas que vendem na plataforma tem toda autonomia para cadastrar itens, alterar preço e lançar promoções, enquanto isso o franqueado tem um papel de prospectar novos lojistas e prestar consultoria para que eles vendam da melhor forma possível. A franqueadora acredita que para ter o maior sucesso possível o empreendedor precisa ter perfil comercial e habilidade de relacionamento com o cliente, o trabalho é todo home office e tudo que você vai precisar para trabalhar é de um bom computador, acesso à internet e um smartphone. Para facilitar o seu dia a dia, a franqueadora oferece vários suportes, como para o marketing e relacionamento. Vamos ver o raio-x da franquia? O investimento total é a partir de 10 mil reais, os royalties são de 15% do arrecadado com comissões, a taxa de propaganda não é cobrada e o faturamento mensal gira em torno de 50 mil reais, a rentabilidade média de 15% e o prazo de retorno do investimento de 6 a 12 meses. Outra franquia que você pode abrir é uma unidade da Mondo Bianco, essa é uma franquia que produz camisas e calças de uniforme para empresas, customizadas de acordo com o pedido dos clientes. Os franqueados visitam os clientes para as vendas, a franqueadora produz os uniformes e por fim o franqueado faz a sua entrega, então uma grande vantagem que como franqueado você não precisa fabricar as peças, essa tarefa fica por conta da franqueadora, por isso você não precisa manter uma loja física do negócio, pode trabalhar de casa mesmo no modelo home office. Também não precisa manter estoque, o que facilita muito o trabalho, logo se tornar um franqueado você vai receber um kit para iniciar suas operações e treinamento para fazer as primeiras visitas, entregas e toda a operação no modelo de negócio da franquia. Parece um negócio interessante para você? Você tem interesse em trabalhar nesse setor de vendas e modas? Então vamos ver o raio-x da marca! O investimento total ele é a partir de 15 mil reais, os royalties 500 reais, a taxa de propaganda não é cobrada e o faturamento mensal gira em torno de 50 mil reais, a rentabilidade média a partir de 50% e o prazo de retorno do investimento de 6 meses. A terceira franquia que eu trouxe para te apresentar é a Gol Odonto, com esse negócio você pode iniciar sua própria clínica odontológica e vai oferecer diversos cuidados para a saúde bucal do cliente, como prótese dentária, ortodontia, periodontia e outros serviços. A loja física da franquia precisa ter entre 30 e 300 metros quadrados, mas além de iniciar uma clínica nova você também tem a possibilidade de conversão de bandeira, então se você já tem uma clínica pode mudar de nome e passar a oferecer os mesmos serviços, com o mesmo modelo de negócio da franquia. Uma vantagem nesse caso é que você vai ter o suporte próximo da franqueadora, em vez de ter que cuidar sozinho do negócio, normalmente a equipe da clínica vai ter até 10 funcionários, além do próprio franqueado. Vamos ver o raio-x da franquia? O investimento total ele é a partir de 20 mil reais, os royalties são de 8% sobre o faturamento e a taxa de propaganda de 2% sobre o faturamento, o faturamento mensal de 45 mil reais, com uma rentabilidade média de 30% e o prazo de retorno do investimento de 3 a 6 meses. Dica legal na tela aí para você é um site no setor de franquias que é o Portal Top Franquias, o site está aqui na tela, anota esse site, acessa, é um site super interessante e referência no setor de franquias em informações, notícias e oportunidades de franquias, então o objetivo é você acessar para ter mais informações, então anota esse site e acessa lá. Agora eu vou falar da Aqua Zero, que você também pode investir sem ter muito dinheiro. A Aqua Zero é a maior franquia de estética automotiva do mundo e tem mais de 420 unidades no Brasil, Estados Unidos e em breve na República Dominicana. Como franqueado da marca, o seu principal serviço vai ser a limpeza ecológica de um carro, que só usa 300ml de água, já pensou 300ml de água é um copo da água, muito menos que os 300 litros de água que os lava-jatos comuns usam para lavar um carro. Esse é um viés ecológico, uma das coisas que chama a atenção dos consumidores e atrai as pessoas para o negócio. Além da limpeza, a sua franquia Aqua Zero também pode oferecer serviços como enceramento, polimento, limpeza técnica do motor, limpeza interna e vários outros cuidados para os veículos. O modelo do negócio da Aqua Zero também oferece serviços residenciais, como a limpeza de estofados, de colchões, de tapete, tudo também com método ecológico. Então, ao abrir uma franquia da marca, você vai poder trabalhar em duas frentes, na limpeza de carros e na limpeza residencial, o que é uma grande vantagem da marca, porque amplia o público-alvo que você pode atender e facilita manter um bom faturamento todo mês. São seis modelos de negócio da franquia, três home office, formato delivery e três no formato de loja, você vai escolher qual o formato melhor. Eu já deixei e fiz aqui um vídeo bem detalhado sobre o modelo de negócio e vou deixar ele aqui em cima num card para você ter mais informações. Vamos ver então o raio-x da franquia? O investimento total ele é a partir de 18 mil reais, os royalties 250 reais e a taxa de propaganda 150 reais, o faturamento mensal 12 mil com uma rentabilidade média de 40% sobre o faturamento, o prazo de retorno do investimento ele vai de 3 a 24 meses. A marca número 5 desse vídeo é a orgânica, ela é uma empresa de cosméticos com base 100% vegetal em seus produtos e acessórios para o corpo e banho, são mais de 100 produtos no catálogo da marca, com sabonetes, hidratantes, buchas, produtos para os cabelos, itens de perfumaria e vários outros. Como franquiato você vai poder vender os produtos indo até o cliente por meio do catálogo da empresa e também com a loja virtual e-commerce. Então são várias formas de alcançar o consumidor e oferecer para eles itens naturais e que se preocupam com o bem-estar das pessoas e também com a natureza. O investimento total é a partir de 25.900 reais, os royalties são de 10% sobre a compra e a taxa de propaganda de 1,5% sobre o faturamento, o faturamento mensal 10 mil reais e a rentabilidade média de 40%, o prazo de retorno do investimento 7 meses. Outra franquia que eu trouxe para te apresentar é a Encontre Sua Viagem, essa é uma franquia que você vai trabalhar com turismo, oferecendo pacotes de viagens, hospedagens, passagens aéreas e vários outros serviços ao cliente. Como franquiado da Encontre Sua Viagem, você vai ter um leque, um acesso enorme a mais de 1.500 parceiros comerciais, companhias aéreas, hotéis e várias outras empresas. O objetivo é você conseguir ofertas mais atrativas para o seu cliente e mais baratas. Hoje a marca já tem mais de 500 franquiados em todo o Brasil, o trabalho é simples e pode ser home office, você só vai precisar contar com o computador, acesso à internet e telefone. A franquia também tem o modelo loja física, se você preferir montar sua agência de viagens em um espaço comercial. pode ser uma boa opção de negócio agora para 2021, já que as pessoas vão querer viajar cada vez mais depois da pandemia. E ter a ajuda de uma agência de viagens facilita muito o passeio. Vamos ver o raio-x da franquia? O investimento total é a partir de 11.900 reais, os royalties são de 250 reais e a taxa de propaganda 150 reais, o faturamento mensal 50 mil e a rentabilidade média de 10%. O prazo de retorno do investimento de 3 a 24 meses. Das franquias que eu apresentei até aqui, qual você acha que combina mais com o seu perfil? Deixa aqui nos comentários para mim, para saber que tipo de negócio você aí está procurando e claro, posso também buscar outras marcas para colocar aqui no meu canal. Então coloca aqui para mim qual dessas franquias se encaixa com o teu perfil ou marca que você tem interesse em saber mais. A última franquia que eu trouxe é a Padrão Enfermagem. Como franqueado dessa marca, você vai fazer a intermediação de profissionais da enfermagem e cuidadores e também vai poder oferecer cursos de capacitação profissional. Uma unidade da franquia pode oferecer atendimento para pessoas físicas e empresas. Para as pessoas, os atendimentos disponíveis incluem o serviço de cuidadores de idosos, acompanhamento hospitalar, serviços de enfermagem e outros atendimentos. Já para as empresas, os atendimentos possíveis são a vacinação corporativa, treinamentos, suporte de atendimento 24 horas e outros serviços. Vamos ver o raio-x da marca? O investimento total é a partir de R$17.500. Os royalties são de 8% sobre o faturamento e a taxa de propaganda é de 2% sobre o faturamento. O faturamento mensal não foi informado e o prazo de retorno do investimento de 12 a 18 meses. Viu só? Você não precisa de muito dinheiro para investir no seu negócio. Você só precisa escolher uma franquia que combina com o seu perfil, porque aí você vai investir seu dinheiro com mais segurança em um negócio que você gosta, o que vai facilitar muito o seu sucesso. Se você ainda está na dúvida sobre o tipo de franquia para você investir, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um e-book com dicas para você escolher o melhor negócio para você. Também vou deixar um link de um artigo que eu separei para você conhecer mais opções de franquias baratas, que podem ser ótimas opções de negócio. E aqui do lado eu coloquei um vídeo para você com mais opções de franquias baratas, mas também inusitadas para você conhecer. Então, assiste lá!